As máquinas ainda trabalham na pista da Avenida Independência no sentido terminal Praça da Bíblia, perto do cruzamento com a 11ª Avenida. A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura é que o recapiamento do último trecho da Avenida Independência seja concluído nesta quarta-feira. A Avenida Independência deve finalizar nas próximas 24 horas, já 99% das obras da Independência já conclusa. A 85% caminhando no seu cronograma normal. A gente tem outras ruas, avenidas, fazendo recapiamento em toda a cidade de Goiânia, mas esses grandes eixos a gente tem ficado muito, vamos dizer assim, feliz e contente com o nosso cronograma de obra. O recapiamento ao longo da Avenida T9 foi concluído no domingo. Agora a Prefeitura espera que o asfalto chegue no ponto ideal de cura e possa receber a pintura de sinalização. A preferência da pintura sempre é no período noturno, né? Essa determinação do Prefeito Rogério no sentido de que nós possamos avançar nos cronogramas de obra e, claro, consequentemente, ter o menor impacto possível na nossa mobilidade e no nosso trânsito. Então, geralmente, essa pintura é feita no período noturno, a gente tem o mínimo ali, tecnicamente, período de cura, para que nós possamos, assim que passar, terminar a parte de pavimentação e entrar com a pintura. De acordo com os secretários, trabalhos ao longo da Avenida 85 seguem conforme o cronograma. Diferente do que foi feito na T9 e na Avenida Independência, os trabalhos na Avenida 85 ocorrem apenas no período noturno. Começam às 8 horas da noite e seguem até às 4 da manhã, com interdição total do trecho. A 85, nós convocamos a empresa para que ela fizesse um período noturno, tem funcionado muito bem, haja vista que ele tem um grande impacto no nosso trânsito, na mobilidade em toda aquela região. Nosso cronograma de obra tem ocorrido de sua forma a contento, vamos dizer assim. A gente acredita que até vamos antecipar o cronograma de obra. O projeto da Prefeitura prevê o recapiamento de 500 quilômetros de ruas e avenidas em todas as regiões da capital. A previsão é concluir as obras até o final de 2024. O programa vai beneficiar mais de 100 bairros e 600 ruas e avenidas de Goiânia. Grande parte dessas vias tem entre 30 e 50 anos e muitos problemas. A prioridade nesse momento é para as avenidas Independência 85 e T9. Foram investidos 357 milhões no programa 500 quilômetros. O prefeito já determinou, nos próximos dias a gente deve também lançar o ad-serviço para a Avenida 24 de outubro, também um grande eixo, uma avenida extremamente importante que chega até a Avenida Independência. Nós acreditamos que, na verdade, antes até do final desse ano, até no mês de agosto, a gente acredita que os 500 quilômetros vai estar em toda a cidade.